No domingo passado, o motociclista estabeleceu um recorde negativo na freeway. Ele foi multado na via que liga Porto Alegre ao Osório por estar numa velocidade de 251 km por hora. A infração reacendeu o debate sobre os efeitos da alta velocidade nas estradas brasileiras. No último domingo, uma operação com o radar da Polícia Rodoviária Federal registrou 350 veículos com excesso de velocidade na freeway. A via expressa já tem velocidade alta. Dependendo do trecho, vai de 100 a 110 km por hora. Mas o motorista dessa moto achou pouco e andou a 251 km por hora. O motorista dessa motocicleta não pôde ser abordado, pois as equipes estavam verificando outras situações. Então, ele vai receber a notificação da autuação em casa e depois dos recursos, vai ser aberto um processo de suspensão da habilitação dele. Circular com velocidade 20% acima da máxima permitida na via é infração média. São 4 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 85,13. Entre 20% e 50% acima da máxima, são 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. Velocidade acima de 50% da máxima é infração gravíssima. A carteira é suspensa automaticamente e a multa é de R$ 574,62. De 2014 para 2015, houve um aumento de 35% no número de infrações por excesso de velocidade no Rio Grande do Sul. Somente nos primeiros cinco meses desse ano, já são mais de 800 mil multas. E o que é mais preocupante? O excesso de velocidade é a principal causa de acidentes com mortes nas estradas. O excesso de velocidade, além de uma grande causa de acidente, ele é uma causa que potencializa os efeitos do acidente. Um mesmo acidente ocorrido em velocidades diferentes, com certeza, o que ocorreu em velocidade mais alta vai ter maior chance de gerar mortos e feridos. Quando o motorista comete infração gravíssima, ele perde o direito de dirigir por um período que varia de um mês a dois anos. Após esse período, é necessário passar pelo curso de reciclagem do DETRAN.